O principal assunto da visita foi o fechamento de comarcas no interior da Bahia De um total de 240 unidades, 60 devem ser desinstaladas De acordo com o presidente da OAB, Luiz Viana, o fechamento dessas comarcas vai impactar no atendimento à população que precisa de serviços jurídicos Isso é algo muito preocupante, nós consideramos que é um equívoco Antes de fechar comarcas é preciso contratar juízes e serventuários Afinal de contas, acesso à justiça é direito fundamental Não é aceitável que o Estado da Bahia tenha dinheiro, tenha recursos financeiros mas que limites orçamentários não permitam a contratação de juízes e serventuários Uma das queixas dos representantes do judiciário é a dificuldade que o cidadão tem para conseguir acesso à justiça Para solucionar o problema que afeta municípios baianos O presidente da OAB, o deputado Ângelo Coronel, sugeriu a criação de um projeto de lei Pacto pela Justiça Irei comunicar ao presidente do tribunal, Maria do Socorro, ao governador Rui Costa Para que saiamos aí com um grupo de trabalho Para que a gente idealize e oficialize e efetive esse pacto pela justiça Porque o povo baiano merece ter uma justiça mais eficaz E os poderes públicos constituídos têm que estar imbuídos nesse processo Então parabéns ao OAB, ao Tribunal de Justiça, ao Executivo e todos os membros da Assembleia Que estão imbuídos em fazer com que a justiça na Bahia Ande com mais celeridade E que também os municípios não fiquem prejudicados com o fechamento de suas comarcas E que também os municípios não fiquem prejudicados com o fechamento de suas comarcas